Apesar de mais comum nas mulheres, a celulite também atrapalha os homens e indica que mudanças urgentes na dieta precisam ser feitas. As inflamações causadoras da celulite normalmente são resultados da injeção de gorduras trans, gorduras saturadas, sal, alimentos industrializados, carboidratos refinados e açúcar. Por outro lado, há alguns nutrientes que podem ajudar o organismo a combater essas inflamações e estimular a produção de substâncias capazes de eliminar essas danadas. Quer saber um pouco mais? Aqui é a Luciana, nutricionista, e hoje eu vou te ajudar a eliminar a celulite. A banana é rica em potássio, que estimula a drenagem linfática do organismo e em fibras que regulam o intestino, diminuindo a absorção de gorduras. Fontes de vitamina C são potentes antioxidantes, anti-inflamatórios e reduz as lesões celulares causadas pelos radicais livres, eliminando as toxinas e diminuindo o volume das células. O arroz integral auxilia no trânsito intestinal e aumenta a saciedade, é fonte de cromo, atua no metabolismo dos carboidratos e isso inibe a absorção de toxinas e ainda elimina as impurezas que podem prejudicar o quadro da celulite. O beta-caroteno, presente na cenoura, ajuda a conquistar um bronzeado douradouro e é responsável pela proteção das células e consequente redução da inflamação. O resultado é uma redução da celulite. O gengibre tem o poder de acelerar o metabolismo, além da ação antioxidante. Com o metabolismo funcionando a mil, as gorduras tendem a ser absorvidas. O abacate é rico em glutationa e ômega 9, dois anti-inflamatórios. O ômega 9 também auxilia no controle do hormônio cortisol, evitando o acúmulo de gordura no organismo. A maçã é rica em pectina, um carboidrato que ajuda a regular a absorção de gorduras e de glicose no organismo, liberando menos insulina, diminui as inflamações. A carne de peixe, principalmente de salmão, sardinha e atum, é rica em ômega 9, um antioxidante e rico também em proteínas. As oleaginosas, como nozes, amêndoas e castanhas do Pará, são ricas em vitaminas E e ômega 3 e são ótimas para lanchinhos entre as refeições. A soja possui isoflavona, que ajuda a regular os níveis de estrogênio no organismo da mulher. Chá de cavalinha é diurética e ajuda o organismo a eliminar as toxinas e, por isso, resulta em menos inflamações como a celulite. A semente de linhaça é rica em ômega 3, antioxidante que aumenta a quantidade de gorduras boas e também reduz inflamações e ajuda a regular o intestino. Coviflu é rica em fibras e antioxidantes, regula o intestino e ajuda a balancear a absorção de gordura, também é diurético e ajuda a eliminar as toxinas. A goiaba é uma das poucas frutas não cítricas, que são extremamente ricas em vitamina C, que é um antioxidante e ajuda a balancear a absorção de gordura. O chá verde é conhecido por suas propriedades antioxidantes e diuréticas, mas também é regulador hormonal, sendo um ótimo aliado no controle da celulite. Leguminosas como feijão, ervilha, lentilha são ricos em fibras, magnésio, potássio e zinco, que ajudam na fluidez do sangue e no bom funcionamento do intestino. Como a celulite é causada por diversos fatores, não basta adequar só a alimentação para eliminar a celulite. Seguir somente uma dieta, provavelmente evitará o surgimento de novos nódulos de celulite. E por isso, é importante seguir um tratamento completo, recorrendo ao uso de cremes, massagens e exercícios para o fortalecimento de perna e glúteos. Então capriche nos agachamentos. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje e me conta aqui embaixo se você sofre desse mal e o que você anda fazendo para combatê-lo. Eu desejo a todos uma ótima semana, um grande beijo e até semana que vem.